Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje vai ser a minha rotina na casa da minha mãe, cuidando do meu bebê. Que está gripadinho de novo. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.